Para atingir a cobertura vacinal contra a meningite C, a Secretaria Municipal de Saúde de Governador Valadares ampliou a vacinação. As pessoas de 16 a 30 anos que ainda não tomaram a vacina precisam procurar os pontos de vacinação, aliás, de imunização na cidade. A reportagem está aqui, pode balançar. A campanha de vacinação contra a meningite C ou meningocê foi ampliada até o mês de fevereiro de 2023. Além da data, o público-alvo também foi estendido. Os critérios para a população são diferentes aos oferecidos a trabalhadores da área da saúde. A população se conscientize, perceba que o risco existe e a forma que a gente tem mais efetiva de evitar é se vacinando. Então, você que é público da meningocê, venha se vacinar e traga outras pessoas para verificar como é que está o cartão. De repente tem outra vacina, não vamos deixar a doença chegar na nossa porta. Existem regras para imunizar gestantes e mamães em fase de amamentação. Por isso, a orientação da agente de saúde. Você está amamentando, né? Sim. Então, neste momento, quem está amamentando não toma a vacina da meningite, tá? Tá, gente. É aguardar um pouquinho aí, tá, jóia? Nessa ação serão vacinadas pessoas com idade entre 16 e 30 anos que podem procurar as UBS, Unidades Básicas de Saúde, e também as ESFs, Estratégias de Saúde da Família, mais próximas de casa. A gente pretende, com isto, aumentar a cobertura vacinal desta vacina que, historicamente, a gente tem observado uma redução na cobertura. Portanto, um risco para que casos de meningite venham a acontecer na população. Segundo dados do Ministério da Saúde, são registrados, em média, 1.500 a 3.000 casos da doença por ano em todo o Brasil. E as crianças de até 5 anos de idade têm maior incidência dos casos. Somente a vacina protege contra a doença. E o que a gente tem observado são pessoas com mais idade expostas e doenças que já estavam erradicadas, que estavam controladas, retornando justamente porque as pessoas não estão protegidas. Então, esse é um risco, né? Que toda a população que não está protegida contra aquela doença corre. A Secretaria Municipal de Saúde amplia a oferta das doses para trabalhadores da educação, ensino superior e técnico, e estudantes, ensino superior e técnico. Com 16 anos ou mais, Sônia veio cumprir o papel de cidadã. Quando a gente busca, né? Já que tem a oportunidade de estar aí disponível a vacina, a gente tem que sim ir atrás e ir vacinar. Porque é nosso direito como cidadão e a gente está aqui fazendo a nossa parte. Como profissional da saúde, a gente sabe a importância e a gente mobiliza para que todos façam igual também. Curioso, né? Gente, o tempo todo a gente fala assim, levar as pessoas para se imunizarem, levar as crianças para se imunizarem. O tempo todo a gente fala, as pessoas têm tempo para tudo, tem tempo. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, não. Mas tem tempo para ir no bar, no jogo de futebol, no samba, no pagode, no funk, tudo. Na igreja, tem tempo para tudo. Só não tira um tempinho para levar as crianças para cumprir o calendário vacinal. É um negócio assim.